Uma vida intensa tem a ver com uma vida com um propósito. Viver é uma das coisas mais raras do mundo, porque a maior parte das pessoas apenas existe. Tem uma frase do Martin Luther King que eu sou apaixonado, ele fala Se o homem não descobriu nada pelo que morreria, ele não tá pronto pra viver. Eu acho que muitos de nós não estão em um caminho, mas sim em uma rotina. Nós confundimos conforto com paz, crença com fé, riqueza com bênção e existência com vida. Seu futuro tá muito mais ligado a como você tá do que como as coisas estão. Pois é, Deus amava o único filho dele, permitiu que ele passasse por muita coisa pra gente estar aqui. Você percebe que às vezes a gente questiona Deus por não estar sendo poupado de algo que ele não poupou nem Jesus? Jesus foi humilhado, traído, Jesus foi exposto, Jesus foi envergonhado. Rasgaram suas vestes, tiraram sorte dela, ele ficou nu, pediu água, deram vinagre, lançaram, colocaram uma lança na costela dele. Irmão, Jesus enfrentou coisas que em muitos momentos a gente tá perguntando Deus, por que que você se esqueceu de mim, filho? Eu não esqueci de Jesus naquela cruz. E é o terceiro dia, eu mandei chamá-lo de volta, eu também não me esqueci de você nessa crise. Os processos forjam o nosso caráter, os processos separam meninos de homens. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. É esse momento, eu gosto muito de usar esse tema, é esse momento que separa meninos de homens. É nesse momento que alguns ficam esperneando, perguntando por que comigo, e outros se posicionam perguntando o que eu preciso entender nesse tempo. Talvez você tá perguntando, Deus, por que que eu passei por tanta coisa? Por que eu quero quebrar um ciclo na tua história? Por que eu quero que o teu filho olhe pra você e veja a ousadia em você, veja a autoridade em você. Você pega a história de José, e a gente quer viver o governo de José, mas nem todo mundo tá disposto a viver o cativeiro de José. José foi humilhado, ele foi esquecido, ele foi rejeitado, até que um dia se cumpriu uma palavra profética que Deus havia liberado anos antes. Irmão, tem muita gente querendo viver os sonhos de José, mas tá desistindo no primeiro momento em que alguém diz pra você, não vai acontecer. Irmão, os irmãos de José disseram pra ele, não vai acontecer. Os anos de cativeiro disseram pra ele, não vai acontecer. Os anos de esquecimento disseram pra ele, não vai acontecer. Mas existia uma palavra dentro dele dizendo, eu não me esqueci de você. Entenda que todo problema é a matéria-prima pra um novo milagre. Os problemas não são o problema. O problema é a falta de fé, o problema é a nossa circunstância. O que eu quero te lembrar é que independente da tua circunstância, seja ela na área financeira, familiar, seja na tua jornada de fé, seja qualquer gigante que tenha se levantado, eles não são diferentes dos gigantes que já se levantaram no passado. Jesus não esperou um cenário propício pra governar. Jesus não esperou que o Império de Roma ou que qualquer contexto político cessasse. Jesus não esperou que as coisas fossem facilitadas. Irmão, guarda isso. O problema é que tem muita gente esperando um cenário favorável quando, na verdade, o favor que você carrega é que vai mudar os cenários que você vive. Você tá esperando cenários favoráveis, mas, na verdade, os cenários estão esperando que o teu favor mude as circunstâncias. Um homem que sabe o que carrega não depende de circunstâncias favoráveis. Pra fluir, não faz sentido o vento de uma mulher virgem gerar o Filho de Deus. Não faz sentido um monte de madeira se tornar uma arca que protegeria uma família, que construiria de novo o mundo depois do caos do dilúvio. Não faz sentido um homem morto há dias, com um corpo que já fedia, voltar a viver porque um homem do lado de fora chamou ele pra fora. Não faz sentido alguém andar sobre as águas. A lei da gravidade diz que isso é impossível. Mas só quem gerou a gravidade pode confundi-la. Só quem gerou a matéria pode confundi-la. Talvez nós somos parte da geração mais ansiosa que já viveu. Sem dúvida alguma, o nosso gigante desse tempo, eles são emocionais, doenças psicossomáticas. Pessoas que têm problemas na mente, problemas nos sentimentos, isso têm irradiado por todo o corpo. Pessoas com síndrome de pânico, depressão. A gente tá vivendo tempos difíceis. Nosso caráter tá sendo forjado em meio ao caos. Tem grande verdade que muitas vezes crises definem a nossa dinâmica, o nosso entusiasmo, a nossa alegria, a nossa esperança. O primeiro convite que eu quero te fazer é deixar de ser refém das circunstâncias, deixar de ser refém daquilo que é exterior. Se tem uma herança que a gente pode carregar depois de vencer algumas crises, é a gente nunca se esquecer de onde Deus já nos tirou um dia.